Fala milionários, como é que vocês estão? Galera, hoje eu tô trazendo três aplicativos pra você ganhar dinheiro em dólar, tá? E ó, são aplicativos muito simples que você consegue sacar hoje. E são aplicativos de empresas que realmente pagam. Então presta atenção no vídeo e assiste até o final pra você conhecer os aplicativos. Lá no final você faz o download daquele que te interessar, tá? E aí, turma, aqui nesse vídeo a gente tem dois aplicativos que são muito semelhantes e aí você pode fazer grana com os dois, tá? Ou se você quiser fazer só com um, fica a seu critério também. Mas eu acho que é melhor você usar os dois, né? Porque você vai ganhar dinheiro com os três, na verdade, tá? Então vamos aqui, ó, sem muitas enrolações, pro primeiro aplicativo de hoje já tá na sua tela aqui, tá? Como é que funciona esse aplicativo, galera? Basicamente é um aplicativo pra você ganhar dinheiro andando, é isso mesmo. Enquanto você anda, você caminha, você vai pro trabalho e tal, faz as coisas em casa, você vai acumulando passos e aí esses passos depois você troca por dinheiro. Se você não quiser ficar andando, né, e quiser só chacoalhar o seu telefone, você consegue. Eu tô com 31 passos, eu posso dar uma chacoalhada aqui, como se eu tivesse andando, né? Enquanto eu tô chacoalhando aqui, você já sabe, deixa o likezão aí pra fortalecer o canal e mostrar que você gosta desse tipo de aplicativo. De 31 passos, a gente foi pra 51 passos, tá? Ó, 66 e aí ele vai subindo. Além desse ganho, né, que você vai acumular aqui com os passos, aqui embaixo tem a caixa da sorte diária, tá? Então aqui, ó, se você caminhar 500 passos, você vem aqui e desbloqueia, tá vendo? Eu vou tentar fazer aqui, será que eu consigo fazer 500 passos rapidinho? Vou tentar fazer aqui e aí a gente conversa um pouquinho rapidinho, tá? Se você não é inscrito no canal, se inscreve, tá? Se inscreve aí, ativa todas as notificações pra você não perder os próximos vídeos. Outra coisa também, turma, vou deixar no card pra vocês aqui em cima o vídeo do aplicativo onde eu te ensinei a fazer 100 reais todos os dias. Você pode aprender a fazer pelo menos 3 mil por mês. Eu consegui fazer mais de 2 mil reais nesse aplicativo já em breve. Eu vou trazer aqui pra vocês no canal, tá? O vídeo mostrando a quantidade de grana que eu já fiz nele. E o bagulho aqui tá demorando. Consegui fazer os 500 passos, hein? É porque vocês não estão vendo, né, mas eu tô com chacoalha aqui, ó. Que mais que tem pra eu falar com vocês? Ah, me segue lá no Instagram também, tá? É muito importante vocês me seguirem no Instagram. E lá eu tô postando vídeos curtos dos aplicativos, né? Se você não tem tempo de assistir o vídeo completo, você vai lá e assiste um vídeo que é mais curto, né? Um vídeozinho aí de 1 minuto e meio, mais ou menos. Cara, será que deu? É porque ele não contabiliza, tipo, em tempo real aqui, né? Ele vai meio que atualizando, né? Nossa, mas tava 100 e pouco. E foi só pra 163? Travou? Ué, não foi mais. Será que eu tenho que coletar aqui? Deixa eu ver. Ah, eu tenho que coletar aqui, galera. Parou. Beleza. Deixa eu continuar mostrando pra vocês aqui os aplicativos, ó. Aqui a gente tem ganhar moedas grátis, né? Você pode clicar aqui. E aí você ganha aquelas moedas lá em cima. Tá vendo? Aquelas moedinhas ali. Você pode estar fazendo oferta. Não tem oferta, né? Aqui só tem o sistema de Indy que ganha. Então você convida os seus amigos e você ganha uma moeda. E o seu amigo também ganha uma moeda, tá? No cadastro. Inclusive, eu esqueci de falar pra vocês, né? Mas pra cadastrar é simples. Você vai cadastrar com a sua conta do Gmail, tá? E aí quando você passar pela tela de cadastro, ele vai perguntar se você tem um código. Ele já vincula um código aí automaticamente pra você. E aí é só... Ah, bloqueou o telefone. Aí é só você... Fala. Continuar. Beleza? É isso, turma. Basicamente, aqui a gente tem recompensas, tá? Pra você poder estar sacando. Aqui são as tendências, que é mais pra você meio que ver o tanto de passo que você já deu e tudo mais. E aqui em cima, ó. A gente tem a equipe, que é a galera que a gente convida, né? Ele mostra aqui pra gente. E aqui é a tela inicial. Deixa eu voltar. Volta. Volta. Voltou. Então aqui, ó. O saque mínimo do aplicativo é 5 dólares com 5 mil daquelas moedinhas ali. Então vocês viram. À medida que a gente vai andando, ele libera aqui pra gente uma moedinha aqui nessa caixotinha aqui. A cada 100 passos, você consegue um cofre. Então, deu 100 passos, coleta uma pontuação, tá? Ou seja, 500 passos, você tem 500 moedas. E aí pra sacar aqui 5 dólares, são 5 mil pontos. Deixa eu ver aqui, ó. Só tem esse valor mesmo de saque. Não tem outro, tá? Então dá mais ou menos aí 25 reais através do PayPal. Lembrando que pra sacar, tem que ter conta no PayPal, tá bom? Agora, eu vou mostrar pra vocês o outro aplicativo que é muito semelhante a esse, tá? Também é um aplicativo pra você ganhar dinheiro caminhando. O outro aplicativo, eu vou deixar por último, porque dá pra você sacar via Pix também. Então, na minha opinião, é mais vantajoso, tá? Então aqui, quando você for criar sua conta, cria pelo Google também, Gmail, bonitinho, tá? Você pode estar colocando um código de convite aqui. Caso você queira colocar o do canal, é só colocar ali. E aí, eu já comecei aqui. Mesma coisa, ó. Se você não quiser ficar andando, né? Você pode só chacoalhar o telefone que ele contabiliza os passos. O que... Nossa, mas esse aqui tá contabilizando mais rápido, né? O que que é bom desses aplicativos aqui? Tipo assim, se você deixar o telefone no bolso, ele já vai contabilizando sozinho, né? Então assim, mas tem que deixar o aplicativo aberto, tá? Vai dar mole e deixar o negócio, o aplicativo desbloqueado, ó. Bloqueado. E não vai contar nada, né? Eu vou que chacoalhar. Nossa, tá com o meu braço dói já, misericórdia. Mas beleza, vocês entenderam, né? Vai caminhando. Aqui, ó. Trocar passo. Eu vou abrir esse primeiro. Deixa eu ver se eu consigo. Consigo. E aí, vamos abrir um baúzinho aqui, pra gente ganhar uma certa pontuação. E turma, eu não sei o que que tava acontecendo com esse microfone aqui. Ele tava falhando. Eu espero que nesse vídeo ele também não esteja. Quem acompanha o canal todo dia aí pode perceber que os últimos vídeos deu... Eu não sei se o Maxwell falou que não usou o áudio do microfone. Ele deve ter usado do celular. Então o áudio deve que tava meio esquisito. Esse daqui deve tá melhorzinho. Tomara que não esteja picando o áudio, tá? Então aqui, ó. Ganhamos uma moeda. Aqui eu posso receber também, ó. Como check-in diário, tá? Então, vai fazendo caminhada aí, né? Vai fazendo os passos. Você coleta a pontuação que vai lá pra cima. Tem o check-in diário. Você vem aqui e coleta, né? Assistindo o anúncio também, rapidinho. Enquanto tá passando o anúncio, eu vou tomar minha água. Ó, vamos ver. Ganhei mais dois pontos. Ok. Aqui embaixo, a gente tem outra forma de ganho. Que é convidando os amigos, ó. Invite Friends. Pode tá convidando seus amigos aí e ganhando pontuação. Aqui a gente tem a roleta, tá? Essa roleta aqui, você pode tá girando ela todos os dias, ó. Quatro itens desbloqueáveis e tudo mais, ó. Para obter girando. Cada vez que abre o peito do tesouro. Será que eu consigo girar? Ó, girei. Pode girar a roda até 12 vezes por dia. Ah, maravilha. Ganhei 10 pontos e não pediu pra gente ver anúncio. Coisa boa. Então, dá pra girar 10 vezes por dia. Aqui, ó. Stake bonus é uma outra forma também. É o check-in diário, tá? Aqui, a questão dos passos, ó. 2 mil passos. 4 mil, 6 mil. Aí você coleta a pontuação aqui embaixo também. Beleza? E aí, as suas moedinhas, elas contabilizam ali em cima. E ele já mostra o valor convertido. Então, 13 moedas equivale a 0,0013 centavos de dólar. Para sacar, você vai vir aqui, ó. No botãozinho do meio, tá bom? Tipo um... Como é que fala? Ó, não é no botão do meio, não, turma. Desculpa. Aqui, ó. No seu perfil, tá? Errei. Fui, fui. Fui, moleque aqui. Errei. E aí, aqui, você vem aqui no perfil, no bonequinho. Sabe que mínimo? 5 dólares com 50 mil pontos. Igualzinho o outro, tá? Então, a pontuação é a mesma. O diferencial é que esse aqui dá pra sacar até 15 dólares no PayPal. 15 dólares vai dar quanto? 5 vezes 55. 60 quanto? Acho que é, né? 60 e poucos reais aí, tá? Então, é isso. Se você gostou desse aplicativo aqui, já já eu vou explicar como é que faz o download. Ah, e você pode trocar por outras coisas aqui também, tá? Mas é só pra quem mora em outros países. Mas não é que é dinheiro, né, mano? Não é que é boneco, não. Agora, vamos aqui pra este outro aplicativo, tá, turma? Como é que ele funciona? Esse aplicativo aqui, ele é tipo um navegador. Você pode usar ele, fazer pesquisa aqui dentro dele. Por exemplo, se você quiser pesquisar aqui, ó. Receita... Vamos ver se tá funcionando, né, ó. Receita de bola não, né? Quem faz receita de bola? Receita de bolo. Aí ele pesquisa, tá vendo, ó? E aqui ele aparece tudo dentro do aplicativo. Se eu clicar na setinha, ele volta. Então, se você quiser ir usando o aplicativo, usar o Facebook, YouTube, Instagram, dá pra usar tudo por aqui, tá? É bem legal. Só que a gente não vai ganhar dinheiro com isso, tá bom? A gente vai ganhar dinheiro aqui embaixo, ó. Na parte do News aqui. A primeira é essa forma. Onde você vai ler matérias, tá? Se você não quiser ler, não precisa. Então, você abre a matériazinha aqui. E aí, ele completa aquela bolinha ali do lado, ó. Posso completar 40 dessas aqui, tá vendo? 0 barra 40. E aí, completando, eu vou ganhar 18 pontos, ó. Tem que clicar pra coletar, óbvio, né? E aí, tem que ver o anúncio também, rapidinho. Pronto. Ganhamos aqui os 18 pontos. Clica em OK. E aí, eu posso abrir outra matéria, tá? Tem também aqui a parte de games, beleza? Que é praticamente a mesma coisa, ó. É abrir o jogo aqui. Esses jogos, é só clicar. Ó, você vai clicar aqui no Play. Não precisa fazer o download do jogo, tá? Ele mostra ali. Você tem que ficar um minuto no jogo pra ganhar os 18 pontos. E também pode pontuar em 40 jogos aqui por dia, ok? Voltando aqui, então. A gente tem aqui More Games, tá? Você pode clicar aqui que ele abre a aba dos jogos, tá? Temos o check-in de ar. Então, todo dia você vem aqui e coleta a pontuação. Só não vou coletar porque senão vai ficar muito grande o vídeo. Temos o Invite e Ganho, né? O sistema de convite e ganho. Então, você pode convidar seus amigos aqui, tá? Ah, pra liberar aqui, ó. Tem que girar a roleta seis vezes. Bom? Então, não dá pra convidar se você não girar a roleta. Temos aqui o baú, né? Você pode abrir esse baú aqui algumas vezes por dia. Pra ganhar uma pontuação aleatória. E basicamente é isso, tá? Aqui, nesse 1 aqui, é a página do navegador, basicamente. E pra sacar, você clica aqui no ícone do PayPal, tá? Eu vou ter que girar a roleta aqui seis vezes pra mostrar pra vocês os valores. Então, aguenta aí que eu já volto. Pronto! Finalmente, acabei aqui de girar. Ai, meu Deus, mais um anúncio. Pronto. Agora acho que vai. Finalmente, acho que vai. Ó, liberou aqui pra nós. Ah, eu também não fiz login na conta, né? Coisa bonita, Diego. Tu é muito bonita, hein, Diego? Tem que fazer conta, tá, turma? Criar conta aí. Tá, pronto. Criamos a conta. Vou coletar aqui 100 pontos. Agora sim, vou conseguir mostrar aqui o saque pra vocês, ó. Aperta. Clica aqui. Aí, ó. Vai carregar bonito, ó. Saque no PayPal, tá? 55 centavos de dólar. Você pode estar sacando aí. E no Pix aqui, o mínimo é 1 dólar, ó, 1 real e 50 centavos, tá? Com 4.500 pontos. É muito fácil fazer essa pontuação, tá, turma? Não tem segredo. O jogo é bem tranquilo. O único ruim, né, é que ele tem aquela limitação de uso diário. Mas assim, na hora que você preenche, na hora que você acabar também aqui, já era. Fez as, acho que são 80 missões. Fez as missões, coletou os pontos tudo, amanhã você volta e continua pontuando, tá bom? Agora, pra você fazer o download dos 3 aplicativos e ganhar dinheiro com os 3, é o seguinte. Você vai entrar aqui na aba de comentários desse vídeo, tá bom? Inclusive, aproveita que você tá aí e comenta pra gente bola furada, só pra saber que você ficou comigo até essa parte do vídeo. E aqui, eu até esqueci de falar, tem o meu grupo onde eu te ensino a fazer pelo menos 500 reais por semana com o seu celular. Então, entra lá. Liberei 12 vagas pra vocês agora, tá? E aqui os links, ó. Aplicativo 1, aplicativo 2 e aplicativo 3. Você clica no link azul, você vai ser direcionado pro meu site. Dentro desse site tem várias informações sobre o aplicativo, tá? A galera tá falando assim, Nossa, mas eu entrei e só tem texto do aplicativo. É porque você não presta atenção no que eu tô falando, né? Então, aqui, ó. Você vai descer até o final. Isso aqui realmente é texto sobre o aplicativo, tirando suas dúvidas e tudo mais. Método de pagamento. E aqui embaixo, ó. Faça o download na Google Play. Chegou aqui, clica e faz o download, tá bom? Então é isso, turma. Quem gostou, faz o download. Vai ganhar dinheiro. Quem não gostou, não tem problema. Assiste esses dois vídeos aqui que eu separei pra vocês. Pra conhecer outros aplicativos e ganhar dinheiro todos os dias. Ah, e outra coisa. Eu vou deixar o salve da galera aqui também. Pra galera que chega cedo e deixa um comentário bacana, tá bom? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Grande beijo, grande abraço. Eu vejo você no vídeo de amanhã. Nesse canal lindo e maravilhoso. Fui.